Oi gente, tudo bem? Meu nome é Rita Zamberlan, sou eco-chefe, culinarista, consultora em alimentação viva e crua e co-fundadora do projeto Fruta Madura. Se você tem acompanhado os últimos vídeos desta série, no primeiro eu falei por que experimentar a alimentação viva e no segundo eu passei algumas dicas simples sobre como começar. E hoje eu vou falar sobre organização, que na alimentação viva é uma das coisas mais importantes. Para saber o que preparar, comer, você precisa se antecipar, ou seja, criar a sua própria logística. Esse é um assunto que pode ser bastante extenso e complexo, mas o importante é saber que para alcançar o resultado que queremos, precisamos de consistência. E isso vem de planejamento, organização e prática. Por exemplo, se você tem uma vida muito corrida e sem tempo na hora de se alimentar, se você não se planejar antes, às vezes o pãozinho ou o biscoitinho que está ali na sua frente, acaba virando sua refeição. Outra coisa que envolve organização e que afeta diretamente nossa força de vontade é o simples planejamento e escolha das receitas. Se as refeições mais saudáveis que você conhece são sempre sem graça, rapidinho você vai voltar a se alimentar de besteirinhas. Então, planejar com antecedência o que você vai comer no café da manhã, no almoço e jantar é fundamental para ter seus dias cheios de vitalidade. Então, por isso, vou te dar algumas dicas e pontos importantes sobre esse assunto, que tenho certeza que serão ótimos para o seu ponto de partida. Vamos lá, então? Primeiro, mantenha tudo o mais simples possível no começo. É muito fácil se perder com a quantidade de informações e receitas que existem por aí, são muitas. Os alimentos crus podem variar de uma simples a uma super extravagante receita e você é que tem que determinar o tipo de prato que quer preparar. Então, o melhor tipo de alimento cru é aquele que se adapta ao seu estilo de vida, sua rotina. Além disso, mantenha em mente que o tipo de alimento cru que você escolher vai influenciar na quantidade de dinheiro que você gasta em alimentos, equipamentos e quanto tempo que você gasta na preparação. A segunda dica, tome tempo para aprender a preparar os alimentos. Preparar os alimentos crus não é difícil, mas tudo novo requer tempo para aprender. Então, quando planejar a sua agenda para o dia ou semana, deixe umas duas horas, mais ou menos, só para aprender a preparar as suas refeições, tá bom? Então, vamos à terceira dica. Selecione algumas receitas que servirão de base. As receitas do e-book que eu disponibilizei são um ótimo começo, especialmente se você for iniciante na alimentação viva. Tenha iniciativa, pesquise e vá construindo o seu acervo. Comece com as que você tem o ingrediente mais fácil de encontrar, tá? A quarta dica, que agora você já tem as suas receitas, comece a criar o seu cardápio para semana. Nem pense em ir às compras antes de que você tenha feito isso. Pelo menos um menuzinho simples. Se você não tem muito tempo ou não tem experiência com cardápios, tente criar um para três dias pessoalmente. Um cardápio simples e é melhor do que nenhum cardápio. A dica número cinco, agora que você tem um cardápio, já pode fazer a sua listinha de compra. Lembre-se da dica do vídeo anterior. Prefira as feiras orgânicas para ter acesso aos produtos mais frescos. Pronto! Tá vendo como quebrando em pedacinhos, fica mais fácil se organizar? A partir do momento que você tem na sua casa os ingredientes certos, você já pode tirar um tempinho antes de dormir para preparar as coisas para o dia seguinte, como colocar semente de molho, regar os seus brotinhos, o que não vai levar mais do que cinco minutos por dia. E aí, no dia seguinte, você já tem a sua semente germinada ou hidratada, que você pode usar para fazer um leite, uma vitamina para o café da manhã, ou então usar uma semente germinada em preparações mais elaboradas, como um molho para salada ou um salpicão. E aí, gostou das dicas? Que tal começar ainda hoje? Eu garanto que a sua sua vida vai encher de cores de alegria do arco-íris. Ah, e depois eu quero saber do seu progresso, beleza? Se você gostou, então, do conteúdo de hoje, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder. É muita felicidade! Eu agradeço de coração. Até o próximo vídeo e viva a vida! Vida Viva!